O acidente envolvendo três veículos de grande porte foi registrado na noite desta segunda-feira, na BR-163, entre Sorriso e Sinop, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade. Segundo informações de testemunhas, no momento do acidente, o tráfego na rodovia estava lento e com uma fila grande de veículos. Dois caminhões, um muque e um baú, seguiam o sentido Sorriso lado a lado. Ao se deparar com o congestionamento, o motorista do muque não conseguiu frear a tempo e, para evitar colidir com os veículos parados, jogou o caminhão para outra pista, obrigando o baú a sair por acostamento. Com a manobra, o baú atingiu o guarde-reio, saiu desgovernado e bateu em uma carreta, que estava parada no congestionamento. Apesar do susto, nenhum dos motoristas se feriu ou precisou de atendimento médico.